Estegossauro Estegossauro come carne E o tiranossauro rex come todo mundo E o tiranossauro rex come todo mundo Brontossauro come planta, ué! E o pterodáctilo come peixe O triceratops come planta, ué! O gigantossauro come carne E o tiranossauro rex come todo mundo E o tiranossauro rex come todo mundo Esses são os nossos dinossauros Esses são os nossos dinossauros laugh ooooh a sich ooooh